Fala pessoal, tudo tranquilo? O vídeo de hoje aí preparou essa maioria pra gente sem turiões, sem jogadores, a gente vai abrir esse pack, será que realmente vale a pena fazer esse tipo de DME? Mas antes de seguir com o vídeo, se você é novo, convido você a se inscrever no canal, lembrando que no início do vídeo eu promociono duas marcas, primeiro o nosso grupo VIP de trade, se você quiser aprender a fazer trade, a mensalidade é bem baratinha, o link tá na descrição desse vídeo, é só me chamar a TNF, como funciona o grupo de trade que eu explico melhor, beleza? Lá você tem acesso também a análise de time, ajuda com DME Objetivo, se não souber fazer eu também explico, tem suporte pra conversar diretamente comigo se você fizer parte do grupo VIP de trade do canal, beleza manos? Pra quem quiser comprar coins, eu indico o trabalho do pessoal que patrocina o nosso canal aqui, nossa grande parceira do canal SafeCoins, desde o FIFA 23 eles trabalham com a gente aqui, várias pessoas já assistindo nossos vídeos, já compraram coins com eles, atendimento é top, tudo certinho, lembrando que o link tá na descrição desse vídeo e eles tem coins de todas as plataformas, beleza maninhos? Bora pra mais um vídeo manos! Enfim, 100 jogadores, eu não sei se vale a pena esse DME, pede um elenco 84, um 83, mas eu fiz, vamos tentar a sorte, vamos ver se vale a pena, aí também lançou essa melhoria 75+, certo? Que já era de se esperar né? 11 jogadorzinho ouro, dá pra aproveitar os ouro do outro e fazer isso aqui se for repetido também, no meu caso eu fiz pra fazer os centuriões aqui né? Que é o mais antigo, falta 41 DMEs, então essa melhoria 75+, eu não vou fazer por enquanto e eu vou aproveitar e vou fazer isso aqui tá manos? Então, fica aí pra você ver quem que a gente vai tirar nesse pack, lembrando que você que fez também, deixa nos comentários, né? Pra gente saber se vocês tiveram sorte de tirar alguma coisa boa ou não. Temos aqui também os grandes confrontos da UEFA Champions League, né? Pedindo aí o jogador do time do Comenhar, do Manchester United e o outro do Milan e do PSG, um de cada tá? Então, fica aí pra vocês também, mais uns pacotes que a gente pode fazer pra abrir no outro dia, tá? Nos ídolos eu acho que aí não colocou nada, eu vou dar uma passada rápida nos objetivos, tá mano? Só pra ver se aí colocou alguma coisa, eu acredito que não, né? Acho que o grande momento aí foi realmente as melhorias no dia de hoje, opa, foi até no lugar errado. Vamos ver aqui, objetivos, vamos ver se aí lançou alguma coisa nova. Ó, o Viva já tinha isso aí, impulso de pontos da Champions, eu acho que isso aqui saiu foi ontem, eu acabei não vendo, né? Passou batido. Então, manos, de novidade eu acho que o objetivo não teve nada, manos. Pelo menos se eu não esqueci nada aqui. Eu acho que nas evoluções também não, acho que só o que saiu é o que nós estamos tendo no momento. E a gente não vai rolar muito, eu esperava que fosse vir um de medo do jogador, né? Que até então a EA não lançou nenhum atleta novo, posso dar uma conferida de novo, né? Pra ver que vá, que chega atrasado um pouquinho. Realmente, não chegou. Olha aqui nesse de medo do leão, que falta seis dias pra acabar, tá? Quem ainda quer fazer ele ou o som, seis dias e essas ligas vai ter o POTM de novo. Então, sexta-feira pode aparecer novos POTM aí da Primeira Liga ou da Liga da Itália, tá? Fique de olho que a EA vai lançar isso aí, assim como também a EA vai lançar uma outra cartinha flashback. Ela já avisou que vai sair também esse tipo de conteúdo durante essa semana, beleza, manos? Então, não teve nenhum jogador, vamos ver se a gente vai ter a sorte nesse pack. E seja o que a EA quiser, vamos ver, né? Será a EA, será que vai dar bom? Vamos lá, ouro, atletas, Prime, 75+, isso aqui eu vou deixar esses packs pra abrir no videozinho de amanhã. E vamos lá, manos, 100 jogadores, 100 raros. Pô, é impossível que não vai dar pelo menos um 8-5, um 8-6 de overall, né? Tem que vir pelo menos, né? Ah, mas tem 35 jogadores que são prata, mano. Pô, aí não dá aí. 40 ouro e 25 bronze. Isso aqui é uma sacanagem, mano. Pô, 40 ouro? Ah tá, tá bom, vamos lá. X da massa apertado, vamos ver aí, Ezinha. Caprichei. Por favor, pelo menos um top. É informe, eu acho, né? Pelo menos me pagou um informe de volta, né? Melhor do que eu mandei. Eu mandei um 8-4, o informe, ela me mandou um 85. Não é animador, não é andador, não é caminhante, não veio caminhando. E eu não sei se vai ter um over maior que isso aqui, mano. Enfim, vamos ver. Tomara que sim, né? O que mais, Ezinha? Pelo menos um 8-5, um 8-6 pra ajudar nós. Vamos lá. Nem tô pedindo muito. Boa! Olha, veio mais um informe. Veio o Alaba, que não custa nada, praticamente, né? Tava 8 mil e pouco. Já tá 10, né? Alaba, um 8-4. Olha, mano, eu vou ser bem sincero pra vocês, cara. Veio uma informe a mais e veio um over acima do que eu mandei de informe. Se parar pra pensar, praticamente, eu troquei um 6 por meia dúzia. Apesar que eu gastei mais 8-4 pra fazer do que eu tô ganhando de volta. Não foi bom. E eu fico com aquela sensação de que talvez... Ah, vamos lá. Dá pra dizer que empatou, pelo menos, né, cara? Porque os pratas raros e os brunsos errados não valem praticamente quase nada no dia de hoje, pelo menos, né? Ó, mas nós tiramos alguns repetidos aqui. Tiago Silva. Isso aí, manos. Desejar mais sorte pra vocês. Esse monte de jogador repetido aqui, não tem problema. Eu vou trocar, depois ver o que dá pra vender, o que não dá pra vender. E os repetidos eu vou acabar colocando ali naquela melhoria lá que eu já tava fazendo. E aí, num próximo vídeo, a gente abre o pack lá com os pacotes triplo de ouro raro, beleza? Deixa nos comentários que vocês tiraram. Obrigadão pelo apoio de sempre. E, lembrando só mais uma coisinha. Durante a semana aí, vai trazer coisas bem bacanas aí. Vai ter flashback. Vai ter P.O.T.M. da Itália novo. Vai ter P.O.T.M. da Premier League, que provavelmente pode ser que seja o Salah, que é o vencedor, né? Aí, ele já avisou isso aí. Vai ter novo confronto, novo showdown também. A gente teve aí o Kulusevski e Mudrik, né? Acho que ela vai trazer outra dupla aí pra gente escolher nos próximos dias. E não tá muito longe da Black Friday, mano. O mercado tá derretendo também. Então, se você tem time caro, fique atento. Pode ser que você perca muitas moedas se você continuar com o elenco, beleza? Um abração no TNF e até o próximo vídeo. Mais sorte pra vocês, maninhos. Fui! Tchau! Tchau!